E aí galera ligado aqui no canal do Clay Cifras Tá cansado de dizer pra galera que não sabe tocar esse solo? Agora acabou Você vai aprender de maneira simplificada Esse solinho aí do Bob Mar Tá bom? E o solinho é esse aqui ó Música 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 Viu como é uma versão mais simplificada? Tenho certeza que você vai aprender a tocar desse jeito Você tem que ter uma boa agilidade já em digitação Tanto aqui em saltear a corda como com a paleta Tá bom? Mas se você não souber galera Fica até no final que eu vou te dar uma dica aí valiosa Pra você aprender a tocar solos aí de maneira top Tá bom? Fica aí comigo até no final Então vamos lá Pra você tocar esse solo Você vai acompanhar com a tablatura que vai aparecer aqui na tela E também vou deixar disponível pra vocês no meu site Canal do Guita.com.br Você pode estar olhando um link aqui na descrição E dá uma olhada aqui na descrição galera Se você quiser me acompanhar mais de perto Tem meu Instagram Tá bom? E tem presentão aí pra você E se você quiser aprender a tocar violão de maneira simplificada Eu tenho um curso aí top galera De como você tocar de ouvido Tá tudo aqui na descrição Tá bom? Então vamos lá Pra você tocar esse solo Você vai começar aqui ó Na sexta corda Aqui na segunda casa Tá bom? Toca aqui ó Depois você vai fazer esse pequeno escalazinho aqui ó Tá bom? Olhando pela tablatura Depois que você toca aqui a sexta corda na segunda casa Você vai tocar aqui ó Na quinta corda na quarta casa Na quarta corda na segunda casa Na quarta corda na quarta casa Aqui ó Na terceira corda na segunda casa Depois vai voltar novamente aqui Pra quarta corda na quarta casa Vai dar um salto pra cima na quinta casa Na quinta corda Desculpa gente Na quinta corda na quarta casa Tá bom? E vai tocar a segunda casa aqui na quarta corda E a quarta corda aqui na quarta casa Tá bom? Entendido galera? Aí agora a gente vai pra segunda parte do solo Aonde você vai tocar aqui ó Na quinta casa Na quinta corda E aí fazer essa sequência aqui ó Bom, pra você começar essa segunda parte Você vai tocar aqui ó No ré Na nota rézinha aqui na quinta corda Na quinta casa Depois vai pra quarta casa Na quarta corda E vai tocar a quarta casa E a sétima Tá bom? Então Cinco Quatro Sete Aí vai pra sexta casa aqui na terceira corda Vai tocar seis Sete Seis Aí sete em cima E depois vai voltar aqui ó Sete Seis Tá bom? Bem devagar assim ó Seis Sete Seis Sete em cima Sete Seis Fechou? Mais uma vez essa segunda parte Bem devagarzinho Cinco Quatro Sete Seis Sete Seis Sete Em cima Sete E seis Tá bom? Tá bom? Depois de você fazer isso aqui Toca de novo forte aqui na sexta corda na segunda casa Tá bom? E você vai repetir de novo Aí vai pra aquela parte de novo Só vai fazer até aqui Tá bom? Até na sétima Tá bom? Aqui é pra terminar ó Cinco Quatro Sete Aí vai fazendo aqui ó Tá bom? Tudo na sexta corda Quinta casa Quarta casa E segunda casa Tá bom? Você toca três vezes aqui na quinta casa Toca duas vezes na quarta casa E uma vez na segunda Tá bom? E aí você termina o sol Tá bom? Agora bem devagarzinho Tente me acompanhar Beleza? Agora pra você que ficou até aqui E quer saber qual é a dica E qual é O que eu estudo Pra executar solos Galera Eu estudo só isso aqui galera Todo dia ó Já passei dicas aí De como você faz Exercícios para os dedos Tá bom? Eu faço isso aqui Todo santo dia galera Começo daqui ó Da primeira casa Chego aqui e volto Quando eu completo um Vou pra segunda casa Completei Voltei Aí vou pra terceira casa Completei Vou pra quarta Tudo indo e voltando Aí vai pra quinta Isso até onde seu braço der Tá bom? Você vai treinando isso todo dia Lembrando que a palheta É alternada né Uma pra baixo Outra pra cima Pra baixo Pra cima Tá bom? Pra cima Pra baixo Pra cima Tá bom meus amigos Espero que você tenha gostado Dessa dica E também gostar do solo Muito obrigado Vai aparecer mais dois vídeos Aí na tela Pra você conferir Valeu galera E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau